12 horas e 10 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, olha só, ontem nós recebemos aqui nos nossos estúdios o empresário Adler Ismerin, ele lançou aqui no Agora uma linha de produtos para o bem-estar, a Up New Life, e ele foi pessoalmente lá na casa da ganhadora Mariana Gama entregar o kit, os bonés e os kits dos produtos, olha aí ó, Feliz da vida hein Mariana, ganhou um monte de coisinha, ótimo, são 12 horas e 11, olha ali a foto do boné, adorei esse boné, tem um dourado, é a coisa mais linda, adorei, parabéns Mariana e parabéns a todo mundo, tu quer né, sei que tu quer, parabéns, parabéns a Mariana, olha só gente, uma criança de 10 anos, que é deficiente físico e mora em Tefé, está em Manaus e precisa de ajuda para o custeio de fraldas e remédios, a mãe dela está pedindo ajuda, vamos ver na reportagem. Eliseu foi atropelado por um ônibus aos 7 anos de idade, o acidente afetou a medula óssea e ele perdeu os movimentos e sentidos do corpo da cintura para baixo, hoje ele tem 10 anos de idade, um menino de sorriso meigo e que adora brincar com outras crianças, Eliseu e a mãe vieram do município de Tefé, ele precisa fazer uma cirurgia em Manaus. O Eliseu usa 2 pacotes de fraldas por dia, cada pacote tem 8 unidades e custa em média 20 reais, além disso ele também precisa desses remédios, 10 frascos por mês, um gasto de pelo menos 500 reais. Eliseu também precisa de 2 cadeiras de roda, uma para banho e outra para o dia a dia, a que ele tem, não está em boas condições e muitas vezes se machuca. Ficou dependente para tu, usa fralda, usa remédio para fazer cocô e a vida dele é assim, ele precisa de uma cadeira de roda nova, precisa de fraldas, remédios para ajudar, porque eu não tenho condições. Eles estão de favor nesta casa no bairro Tarumã até a realização da cirurgia dele. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo número 99346-9192. Vocês que estão me assistindo aí, se vocês puderem me ajudar, me ajudem, porque eu estou precisando de uma outra cadeira de roda, porque o pano já está todo rasgado, já está tudo esclambado e faz ferimentos no meu pé. Aí eu preciso muito de fralda e de remédio para eu fazer mais necessidade. E se vocês puderem ajudar, eu devo abençoar a vida de vocês, me abençoarem. Sagrataria de Saúde, né? Vamos lá, vamos colaborar também, tem um programa na Suzã de fornecimento de cadeira para banho, cadeira para trafegar e tudo, né? Essa cadeira mesmo que o Eliseuzinho está usando, né? E que fatalidade, sete aninhos, né? Que fatalidade, gente. Que fatalidade. E o rostinho dele, a paz que esse menino passa. Que fatalidade. Quem puder ajudar com as fraldas, o telefone está na tela, 993-46-9192. Mas eu quero dizer, e pode ligar também para os nossos telefones, tá? Mas eu quero dizer que a Secretaria de Estado da Saúde também fornece. Então a mãe, não sei se ela já está pegando essas fraldas lá na SEMA, na Central de Medicamentos, a Central de Medicamentos fornece inclusive a fralda, tá? O Estado, ele tem essa obrigação e a SEMA atende. A SEMA atende fraldas, a SEMA atende a cadeira de rodas. Então, quem puder ajudar, quem puder colaborar, que seja mais rápido, obviamente, né? Colabore com o Eliseuzinho. Está aqui o telefone na tela, o 993-46-9192. Mas, por favor, os pais, procurem também a Secretaria. Levem os laudos do seu filho. Entrem lá na Secretaria. Vocês vão protocolizar lá na Suzã mesmo. Fica na André Araújo. Ali em frente ao que agora funciona como Amazonas Energia, né? Ali é a Amazonas Energia? Que antes era a Citroën, mas agora funciona. Águas de Manaus. O Daniel está me corrigindo aqui. Águas de Manaus é bem em frente à Secretaria de Estado da Saúde. Então, vai lá, protocoliza um pedido da cadeira de rodas e da fralda. Claro que quem quiser ajudar também pode. Quanto mais fralda ele tiver, melhor. Porque ele vai precisar sempre. E se você, de repente, quer empresário. E eu vou dar logo a cadeira. Eu tenho dinheiro. Eu vou dar logo a cadeira. Porque, realmente, para poder pegar a cadeira do serviço público, tem um procedimento. Tem um trâmite para poder explicar a saída da cadeira. Mas se você que é empresário, você que está aí assistindo o programa agora. Que tem condições de dar logo a cadeira de rodas para ele. Para ele poder tomar o banho dele e poder trafegar e até brincar com a cadeira. Poder participar melhor da interatividade com as crianças. Melhor. Pelo menos é mais rápido. Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas caçou, na tarde dessa quarta-feira, dia 16 de outubro, por unanimidade, o mandato do vereador Ronaldo Tabosa. Que hoje está sem partido. Por infidelidade partidária. Ele deixou o PP em 2018 e, neste ano, assumiu cadeira na Câmara Municipal de Manaus. Como suplente do deputado estadual Álvaro Campello. Tabosa também já foi caçado outras três vezes. Dessa vez, o TRE afirma que cabe recurso. Mas a defesa do PP vai buscar assegurar a vaga para o partido. É destaque de eleições, política, que está acontecendo já na cidade. E a gente já vê resultado de como é que vai funcionar ano que vem. Ano que vem que tem eleição municipal, eleição para vereador. E a gente vai saber direitinho como é que a coisa vai desenrolar. Principalmente com relação a esses partidos aí. Porque tem fidelidade partidária. Você tem que se manter no partido por um determinado período de tempo. Não pode abandonar o partido. Tem toda uma regra lá para quem é político e para quem está se candidatando. Emerson Santos? Ah, pensei que era o Emerson. O Emerson sumiu. Cadê o Emerson, gente? Está para onde? O que aconteceu com o meu pequeno? O meu pequeno príncipe? Hã? Está dodói? Mentira, ele está almoçando sem mim. Eu sei que está. Os moradores da rua do Rio Uruguai, lá no bairro Novo Aleixo, já não sabem mais o que fazer para poder pedir ajuda do poder público, chamar a atenção do poder público para os buracos da rua. Mas calma, vocês ligaram para o Agora. Eu agora fui lá conferir com o Inacissouzo, o nosso repórter comunidade. Márcio, eu estou aqui na rua Rio Paraguai, no bairro Novo Aleixo. Naquele famoso roteiro de sempre que eu sempre estou trazendo aqui nas matérias de comunidade. Buraco, 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 buraco. Aqui dá acesso para o Armando Mendes, mais ali dá acesso para o São José. E transita ônibus aqui, transita ônibus, transita veículos pesados. E você consegue imaginar o quanto isso prejudica os moradores. Vou falar aqui com o seu Cléo, que é morador daqui a 30 anos. Já foi presidente do bairro aqui, já foi líder comunitário aqui do bairro. Hoje eu fui procurado pela Secretaria de Obras, dizendo que amanhã eles começaram a fazer a execução dos tampa-buraco. Eu falei para ele o seguinte, eu não vou me calar, porque eu não quero dois famílios de ir para os outros. Eu quero todas as ruas do Novo Aleixo concretizadas, porque não é só Rio Paraguai. Tem a Rua Amazona, tem a São Egson, tem a Wilson Vera Alves, tem a Travessa Solimões. E são mais de 20 ruas que faltam ser concluídas. E isso abalou eles, né? Eu falei para eles, tá bom, amanhã eles começam, eu posso fazer um vídeo de agradecimento. Mas pela rua, mas eu quero que continue nas outras. Porque está aqui a pintura do meu vizinho, que é vermelho, está só barro. Pois é, eu estava falando aqui, Márcia, que essa aqui é a famosa pintura moderna. E eu já tenho visto muito isso nas comunidades. A pintura moderna, que tem sido conhecida aqui, é a lama. Está tudo em lamaçado. A situação dos pontos comerciais, das casas, todas com lama. E aqui não é diferente. Aqui o seu Cléo também tem um mercadinho ali também, né? Vende um lanche ali. Os carros pesados passam e jogam lama, jogam água. E isso prejudica até mesmo o comércio, né, seu Cléo? Prejudica a gente, né, que a gente não tem uma renda boa, vive disso. Quando o carro grande passa, joga a lama lá dentro, não está o pessoal merendando, né? Um lanche, então, para ser de higiene, né? E isso a gente não está tendo, porque a gente fica na beira da rua. Aquele terreno ali é meu e o bota-venda é alguma coisa. E quando eu era líder comunitário, vários documentos eu fiz. Vários documentos, que nós somos olhos das pessoas, das autoridades. E nenhum documento foi executado. A culpa não é do líder, que hoje tem outro líder. Mas a culpa é da autoridade, principalmente do prefeito. Márcio, eu vou falar aqui com o seu Odivaldo. É morador daqui, é por volta de uns 20 anos. Ele é dono desse local aqui. Já foi feito, junto com o próprio Cléo, reclamações para cá, mas ele nunca foi atendido pela Semif. Essa é a situação atual nossa. Se a gente precisa ganhar alguma coisa, usar o ponto comercial que tem, prepara. Depois não dá para usar por causa da rua. Fica aqui o apelo dos moradores. Venha até aqui, confira essa situação e dê a resposta imediata, urgente, para esses moradores. Willis Souza, repórter da comunidade, porque aqui no Agora, você tem voz. Criança, 12h20. 12h20, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já tem programado obras do Requalifica, que é o programa de recapiamento que foi lançado pela Prefeitura nas principais vias do bairro. E nas demais vias também receberão obras de manutenção como de tapa-buraco. Prazo estimado é de até seis meses do serviço em toda a região, tá? Em toda a região. 12h21, traz aí a imagem do garotinho de 10 anos, não é, Elisê, o nome do garotinho de 10 anos? Da criança que sofreu um acidente aos sete, que hoje tem 10 anos, que agora há pouco nós trouxemos aqui, que eu tenho uma boa notícia. Acabei de receber informações de que um empresário já se manifestou e que vai doar cadeira para ele. É bom ouvir isso? Repete, né? Repete. O empresário já se manifestou e vai doar a cadeira do Elisê. Então, produção, por favor, entre em contato agora com a mãe. Eu quero falar com a mãe agora. Entre em contato com a mãe agora, por favor, que tá aqui, ó. A criança que sofreu o acidente com sete anos de idade. Liga pra mãe. Liga pra mãe. Querendo doar uma cadeira de rodas pra banho? Vamos tentar manter contato direitinho. Vamos lá falar com a telespectadora. A telespectadora também tá ligando aqui. Gente, é impressionante. Como que... Ainda bem que tem muita gente pra fazer o bem. Graças a Deus. Vamos falar com a telespectadora. Alô. Alô. Como é seu nome? Valéria. Valéria. Valéria, qual é a boa notícia que você traz pra gente, Valéria? Que eu tenho uma cadeira de banho pra doar. Cabe no que o Elisê pode usar, né? Isso, isso. Porque tem alguns tamanhos. Eu não sei como é que funciona se é cadeira pra criança, cadeira pra adulto. É uma cadeira padrão e ele pode usar pra dar banho. Valéria, Deus me abençoe. Deus me dê um triplo, um quadro por essa benevolência, essa bondade que você tá fazendo pra Elisê. Ouviu, Valéria? Tá bom, obrigada. Muito obrigada, tá? Liga pra mãe da criança. Liga pra mãe da criança. A gente vai tentar bater aí essas informações da cadeira que a Valéria tá doando com a cadeira do empresário que também tá fornecendo aqui. Porque ele tá precisando de duas. Ele precisa de uma cadeira de banho e uma cadeira pra ele andar, né? Fabrícia, 12h23. Fabrícia, mãe do Elisê, eu tô na linha comigo. Oi, Fabrícia. Oi. Fabrícia, Fabrícia, tu não chora, Fabrícia, pelo amor de Deus. Oi. Tá tudo bem aí? Cadê o Elisê? Tá aqui. Deixa eu falar com o Elisê. Quero falar com o Elisê. Quero falar com o Elisê. Elisê? Oi, Elisê. Alô? O que é que tu fez hoje, Elisê? É em casa. Ei, Elisê. Elisê, baixa o volume do televisor, vamos conversar comigo aqui, só comigo. Ei, Elisê. Eu tô aqui em casa, eu tô aqui. Hã? Eu tô aqui em casa. Tá em casa? Mas tu fez o quê? Tu viu televisão hoje? Tu já almoçou? Como é que tá aí o dia hoje contigo aí, Elisê? Eu já almocei. Já almoçou? O que é que você comeu? Eu tô almoçando. Tá almoçando? O que é que tu comeu, Elisê? O que é que tá comendo agora aí? Me conta que eu não almocei ainda. Eu tô aqui morrendo de fome. Eu tô almoçando frango frito com arroz. Frango frito com arroz? É. Tá ótimo. Deixa eu falar com a tua mãe. Passa pra Fabrícia. Oi? Difícil a vida aí, né, Fabrícia? Oi? Tu veio lá de ter fé pra poder conseguir ajuda pra Elisê ou é, Fabrícia? Não tô escutando direito. Então me ouve só pelo telefone. Baixa o volume do teu televisor e me ouve só pelo telefone. Tu tá com o telefone aí no ouvido? Tô aqui, hein? Tá me ouvindo pelo telefone? Tô, tô ouvindo. Melhorou agora? Melhorou. E aí, como é que tá a vida aí, Fabrícia? O que mais tu tá precisando aí com o Elisê? Mano, eu tô precisando de ajuda de prauda, eu tô precisando de uma cadeira pra ele. Tu tá precisando de uma cadeira? Tem muitos experimentos no pé, remédios, alimentação. É, Fabrícia, deixa eu te dizer aqui. Tu tá precisando de uma cadeira de banho, de uma cadeira de rodas normal pra ele poder andar aí, vou tu levar ele pro médico e tudo, né, Fabrícia? Isso, eu preciso das duas. Fabrícia, a gente acabou de mostrar o vídeo do Elisêu e as duas cadeiras já estão garantidas. Tá bom, obrigada, tá? Deus abençoe. Deus abençoe a Valéria que tá doando a cadeira de banho e o empresário que acabou de manter contato comigo aqui e disse que vai dar a cadeira pro Elisêu também. Então, você já tem as duas cadeiras pra Elisêu, tá bom, Fabrícia? Tá, muito obrigada, só tenho que agradecer. E a gente agradece por você ter pedido socorro, tem que pedir socorro. A produção vai falar com você agora na linha, quando você sair aqui da ligação comigo, a produção vai falar com você, tá bom? Pra ver como é que a gente vai fazer pra entregar essa cadeira, tá bem, Fabrícia? Pegar a Valéria pra entregar a cadeira pra você e fazer a doação da outra cadeira, tá bom? Tá, bom. Menos dois problemas. Não é isso? Menos dois problemas. Isso, só tenho que agradecer a Deus, né, e vocês. Muito obrigada. Agradecer a equipe do Agora. E eu, obrigada, Fabrícia, não desliga o telefone, vai falar com a equipe. E eu, obviamente, tenho que agradecer por trabalhar aqui e por ter a oportunidade de fazer esse serviço que a gente faz. Fazer a oportunidade de fazer o serviço que a gente faz. Quero agradecer também a equipe, a equipe, porque como eu disse, quem sou eu, quem sou eu no meio do mundo de gente que trabalha aqui na TV? Os repórteres, chefias, produção, nossos cinegrafistas que estão aqui, ou até o Ricardinho, o operador de áudio que não vale nada, a gente agradece também. Agradece a direção, a Flavinha, a Dani, a Shea Everett, que está lá dando suporte, o Ryan, os editores, o Ulisses que está aí olhando também. Todo mundo, todo mundo, vou ficar aqui com o Daniel, o Kleber do Master, o Kleber tem o poder de me tirar do ar, a hora que ele quiser. É só ele apertar o botão, é quem comanda o Master, põe o Master lá pra dentro, pega aqui, Rui, essa câmera, corta aqui pro Daniel, me deixa aqui na geral, e coloca essa imagem e mostra lá todo mundo que está lá dentro trabalhando, pra poder botar esse programa no ar. Eu não sou nada sem essa equipe, não dá pra ir não, meu amor, ele vai pegar só pelo vidro ali, não dá pra ir não junto lá. Olha ali, corta aí, dá um oi, acena aqui um oi pra Fabrícia, pessoal. Acena aqui a Fabrícia, Ricardo, tem que não vale nada, acena aqui também pra Fabrícia. Acena pra Fabrícia, não é fácil. Gente, a vida já é ali, Gesiel, Ryan de novo, esse braço peludo aí é do Ricardo, e aquele braço fininho ali, escurinho, é do Gesiel, tá? E deixa eu dizer uma coisa pra você, a vida já é difícil, a vida já é difícil, quando você não tem nenhum tipo de problema físico. Tu imagina essa mãe cuidando dessa criança sorridente, uma criança que não é amarga, uma criança feliz, uma criança alegre, e tá aí, ó, imagina só a vida dessa família, gente. O que é que é isso? Eu quero agradecer imensamente as pessoas, as pessoas... Eu quero agradecer imensamente as pessoas que colaboraram, que já se manifestaram pra poder fazer a doação das cadeiras do Eliseu. Porque não é fácil pra essa mãe. Mãe não tem dinheiro, não é rica, tá pedindo ajuda pra poder dar apoio pra o Eliseu. E quero agradecer, obviamente, ao produtor Ryan, que você viu acenando ali também, porque foi Deus que usou o Ryan pra poder receber a ligação da Fabrícia, e a gente tá vendo aqui, ó. Parabéns, viu, Ryan? Você errou e acertou. Ele nem imaginava que fosse acontecer isso. Né? Corta aqui pra mim. Vamos chamar o Mechão, 12h29, vem cá. Gesiel, organiza aqui, Gesiel, organiza a tela aqui, organiza aqui. Organiza aqui que eu tenho um recadinho pra dar pra você que tá aí do outro lado, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Eu tenho um recadinho pra dar pra você. Vem cá comigo, vem. Ei, minha gente! Agora a gente vai falar sobre a promoção que tá tendo esse mês nas lojas Menor Preço. A Menor Preço é a loja que tem tudo que você precisa de materiais hidráulicos, elétricos, tintas ou materiais de construção em geral. Gente, sério! É o menor preço de verdade em toda a cidade. Você não encontra essas ofertas em outra loja, não. Confere aí o que eles estão oferecendo. Pensou em economizar? A Menor Preço é o Lugar? Confira! Canaleta PVC Branca 20x10 com adesivo por apenas R$ 3,00. Exjuntor Jim Mono 16A por apenas R$ 4,70. Tinta acrílica interna branco fosco 18 litros por apenas R$ 67,00. Conduite PVC 3 quartos milímetros por apenas R$ 35,50. Plafom PVC é 27 por apenas R$ 1,90. Menor Preço, materiais de construção Alvorada e Parque das Laranjeiras. Bom demais, né, gente? Corre para uma das unidades da Menor Preço agora mesmo para garantir o seu produto de qualidade e preço que cabem no seu bolso. Tem a unidade que fica lá no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco, número 1195. Ah, tem também a unidade lá da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado 317, bem em frente à Caixa Econômica. Paga a conta e corre lá para comprar o teu material. Ou você pode ligar para o 3643 7000. Vai construir ou reformar e quer economizar de verdade? Seu lugar é na Menor Preço. Aqui todo dia tem promoção. Basta entrar no grupo do WhatsApp e ficar atualizado todos os dias sobre o que rola lá na Menor Preço. O WhatsApp do grupo da Unidade Laranjeiras é o 982-37-0025. E do grupo da Unidade Alvorada é o 981-77-22-23. Lojas Menor Preço. O Menor Preço, de verdade, é aqui. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo rapidinho. São 12 horas e 31 minutos. Daqui a pouquinho tem segredo do cofre. Dani já está ali ajeitando as coisas ali, ó. Arrumando a mesinha do cofre. Daqui a pouco tem segredo do cofre. São 100 reais. Mas calma, tira o totabonzinho nessa temporada e ele vai te dar 10 combinações para você acertar uma, abrir o cofre e levar os 100 reais para casa. A gente volta já já, não sai daí não.